Fala associados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de The Sims 4 Só que dessa vez eu vim trazer uma dica pra vocês ou ajudar vocês Vocês estão me perguntando bastante sobre o cheat do debug porque eu ando utilizando bastante E muitas pessoas estão falando como que usa, perguntando como que usa E outras falando que não tá funcionando Então hoje eu vim aqui pra ajudar vocês Então esse vídeo não tá saindo num dia normal, sai dos meus vídeos E também nem num horário normal Porque como estavam me pedindo bastante já Eu estava vendo bastante pessoas já perguntando sobre isso Eu resolvi fazer esse vídeo agora mesmo, editar e já colocar no canal pra ajudar vocês, tá? Então já deixa o like porque isso ajuda bastante E se inscreve aqui embaixo pra ajudar no crescimento do canal, tá? Eu queria agradecer vocês porque a gente já chegou aos 1500 inscritos Eu pretendo fazer uma live de comemoração jogando ou The Sims ou Star of the Valley Ainda não decidi, mas vou sim, né, fazer uma live quando der Então aguardem que logo vai ter live Então bora lá também pra esse vídeo, vou mostrar pra vocês Eu vou entrar aqui no modo simulação pra poder mostrar tudo isso pra vocês, tá? Bom, gente, eu tô aqui agora num terreno jogando com a sim Que eu normalmente jogo pra fazer gravações, né, fazer as imagens finais dos vídeos Pra ativar a câmera cinematográfica precisa estar com sim, né Então esse é o sim que eu utilizo E eu tô aqui num terreno aqui vaziozinho pra poder mostrar isso pra vocês, né Então sobre o cheat do debug Então a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no modo construção aqui Deixa eu mudar aqui porque eu odeio gravar quando tá de noite assim Então deixa eu trocar E a primeira coisa que vocês têm que fazer é ativar a barra onde vocês vão digitar o debug, tá? O cheat que ativa ele, porque o cheat que ativa ele não é debug, tá? Então vocês vão ter que apertar Shift, Ctrl, C Vai aparecer essa barrinha aqui de cima, ó E aqui vocês vão poder digitar o código pra ativar o debug, né? O debug ele tava funcionando normal E teve algumas atualizações que acabaram mudando ele Eu acho que o The Sims viu que tava sendo muito utilizado E acabou utilizando, tipo, colocando em outro lugar Num jeito diferente de utilizar E muitas pessoas não perceberam isso Eu percebi porque eu utilizo bastante ele E eu vi que não tava funcionando E comecei a fuçar em tudo até que eu achei ele Então vou mostrar pra vocês, tá? A primeira coisa que vocês têm que ver Que quando vocês ativam o cheat Ele não vai aparecer que ele vai estar ativado Ele não é que nem os outros cheats Que nem se eu quiser botar FPS ON Vai aparecer aqui que ele tá ativado E aqui embaixo vai estar aparecendo o meu FPS Que é como o jogo tá rodando, tá? Tipo, mais de 30 o jogo tá rodando bem Até assim, quanto maior melhor Quanto menor esse número aqui Esse do lado de cá É pior, tá, gente? E aqui tá escrito, ó Aqui ativou Assim também funciona com o Move Objects Que eu uso bastante também pra fazer as construções Que é bb.movieobjects Opa, escrevi errado bb.movieobjects Daí aparece aqui também que tá ativo, né? Move Objects Sheet is on Tá funcionando Só que o cheat do debug não funciona assim Ele não aparece que ele tá funcionando Então, a coisa que você tem que fazer pra ativar ele É primeiro ativar o cheat Que é bb.showhidingobjects Deixa eu ver Objects, tá certo? Apertar enter E só que ele some, né? E não vai aparecer aqui que ele tá funcionando Não tá aparecendo assim que ele tá ativado Deixa eu tirar essa barra aqui pra vocês E normalmente quando tu ativava o cheat Primeiro tu tinha que ativar o cheat do testing, né? Testing True Sheets E depois ativar esse do debug Depois disso, tu vinha aqui, né? Botava aqui debug Opa E botava pra procurar E ia aparecer todos os itens aqui Só que isso não tá funcionando mais Então tu só tem que ativar aquele cheat Como eu mostrei pra vocês E vinha aqui em exibir tudo, né? Direitinho Exibir todos os itens E vinha aqui, ó Conteúdo Vinha aqui Bota em filtrar itens Conteúdo E debug Clicou aqui, ó Vai aparecer todos os itens do debug Daí os itens, eles são diferentes Pra cada pessoa que tem certas expansões Digamos, eu tenho expansão vida na cidade Junte-se a galera Ao trabalho E tenho, acho que Não é pacote de jogo Acho que coleção de objetos Cozinha maneira Alguma coisa assim Então vai aparecer itens do vida na cidade e tal Só que tu tem, digamos, se tu tem o pet Tem outros itens Vai aparecer mais itens normalmente Esses itens do debug são itens que normalmente não aparecem no jogo Ou aparece que tu tem que ficar procurando eles Então, e tem outros itens também, né? Então aqui eu tenho utensílios, tem várias outras coisas E dependendo da expansão que tu tiver, vai ter mais itens Dependendo se tu não tiver nenhuma expansão Vai aparecer item só do jogo base mesmo, tá gente? E tem várias coisas Uma coisa que eu gosto de utilizar também São esses itens mesmo pra decorar E também as árvores Eu adoro utilizar as árvores Elas funcionam realmente tudo direitinho Só que, tipo, tem algumas que tu não consegue colocar aqui Deixa eu ver quais que são Acho que são essas aqui Tu não consegue colocar Tu tem que colocar direto aqueles vasinhos de flor, sabe? Então tu tem que colocar e depois colocar elas E tem outras que tu consegue colocar direto no chão Só que quando tu coloca Ela fica só nessa plantinha aqui, nessa coisinha Mas se tu regar, ela vai crescer, tá? Normal e vai dar o fruto certinho Deixa eu tirar aqui Outra coisa que me perguntam bastante É sobre o lago Porque normalmente Casas que eu tô fazendo Tipo, que são na floresta Ou na casa do Stardew Valley Que eu fiz no The Sims 4 Que eu vou deixar um card aqui aparecendo Eu também utilizei um lago pronto, né? E esse lago pronto tu acha Aqui mesmo no debug Essas procuram vários, vários itens Não tem como tu filtrar, digamos Colocar o nome de lago Ou alguma coisa assim Assim ele não vai aparecer Então tu tem que procurar ele aqui Olha, tá aqui a parte das árvores E tem dois tipos de lago O tamanho é o mesmo deles, tá, gente? E é ruim tu aumentar eles Porque eles não ficam legais Mas tem vários tipos de lagos Igual a esse aqui E tem vários tipos desse daqui também, tá? E, ó, pode ver que tem outro aqui Só que é a mesma coisa Não muda em nada Não diferencia em nada Esse aqui é daqui, ó Igual o Ezinho Não muda em nada Mas tem vários Não sei por quê E outra coisa que me perguntam bastante É sobre como pescar, né? No próprio terreno E assim é muito fácil também É só tu pegar essa plaquinha Que tem aqui no debug também E utilizar ela Tem mais, eu acho que pra cima Ou pra baixo Que elas estão... Deixa eu ver... Aqui tem mais pra baixo Tem vários tamanhos Tem uma pequenininha aqui Tem uma outra aqui Cadê a grande? Aqui tem uma maior, ó, gente E é só vocês colocarem ela Em qualquer lugar Digamos, pode colocar em piscina Nesse lago aqui E colocar em fontes também Pode colocar Que daí começa a dar respaldo De peixes E daí vocês vão conseguir pescar Quais peixes vocês vão pescar Eu não sei Eu não sei se cada placa Dessa aqui é diferente Digamos, mostrando Cada tipo de peixe, né? Eu sinceramente Não tenho certeza Mas vocês podem colocá-la Em qualquer lugar A única coisa que você tem que fazer É colocá-la na terra, tá? Não pode colocar aqui dentro Que nem antes eu tinha colocado aqui Assim O sim não vai pescar Opa Tem que colocar mais pra frente Tem que ficar aqui na terra Deixa eu tirar isso aqui E mostrar isso pra vocês já, tá? Deixa eu botar aqui Tá lá pra pescar Ó, pode ver que já tem peixinho Nesse lago normalmente já tem peixinho Mas também funciona com piscinas e fontes, tá, gente? Vocês podem colocar aquela plaquinha Nesses outros lugares Que também vai funcionar E assim ela vai pescar normal Tá tudo certinho Tudo funcionando E é isso, gente Isso só que eu queria mostrar pra vocês Do cheat, do debug Ele tá funcionando sim Só que agora Ele tá num outro modo Pra te pegar os itens dele Não tá mais como antes Que tu tinha que digitar lá Debug Agora tá no lado ali É só tu filtrar os itens Que aparecem aqui no lado Deixa eu clicar aqui Botar em ver todos lá Exibir tudo Só clicar em conteúdo de debug Eu acho que ele desativou assim Assim que eu sair do coisa Deixa eu já ativar de novo Pra vocês verem Ó, shift, ctrl, c Bb.show, cadê? Hiding Objects Já ativei ele Vou vir aqui em filtrar Conteúdo Debug Já tá pronto aqui de novo, ó Então é só isso que vocês tem que fazer Pra ativar o cheat E poder utilizar todos os itens Como o lago Isso daqui Árvores E várias outras coisas, tá? Então eu espero realmente Que isso tenha ajudado vocês, tá? Então se ajudou vocês E vocês estão sabendo de mais pessoas Que também estão precisando disso Gente, compartilha Porque muitas pessoas Estão perguntando sobre isso E não estão achando uma resposta Só que a resposta é bem simples Se por acaso Tu fizer esses passos E teu cheat não ativar Não estiver utilizando Eu sinceramente daí Não sei o que pode ser feito, tá? Esse é o básico Das coisas que eu sei Sobre esse cheat Mas quando tu digitar uma vez E for ver ali no debug E não estiver ativo Tenta ativar de novo Tenta digitar de novo Porque tu pode ter digitado Alguma coisa errada Eu faço isso toda hora Com o Move Objects Eu sempre ativo ele E dá algum problema Ativo ele e dá algum problema Então tenta ativar ele de novo Tenta ver tudo direitinho Pra ver se vai estar funcionando Tudo certinho, tá gente? Outra coisa que eu vou pedir pra vocês É claro, deixa o like Porque isso ajuda muito Compartilha, como eu já falei Deixa um comentário E já se inscreve no canal também Pro canal crescer cada vez mais, tá? A gente já tá com 1.500 inscritos Eu já tô muito, muito satisfeita E com isso Muito feliz mesmo Mas Se vocês ajudarem mais ainda Eu vou poder chegar mais longe, tá? Então, por favor Deixem um like Se inscreva aqui embaixo Deixem um comentário Compartilha também esse vídeo Não esquece de comentar Dizendo se isso ajudou vocês mesmo Se vocês conseguiram utilizar esse cheat, tá? Aqui na descrição tem dois links Caso vocês queiram fazer uma doação Pro canal, né? Ajudar o canal financeiramente Também tem todas as minhas redes sociais Ou procure por KNU Meu ID é KNU com dois U's também Pra vocês verem as minhas construções E também baixarem elas E bom, gente Era isso que eu tinha que dizer pra vocês Não tem mais nada agora Eu espero realmente Que eu tenha ajudado vocês bastante, tá? Eu vou ficando por aqui Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau